Não, não pode mais meu coração Viver assim, dilacerado Escravizado a uma ilusão Que é só desilusão Não seja a vida sempre assim Como um luar desesperado A derramar melancolia em mim Pois em mim vai triste canção Sai do meu peito e semeia emoção Que chora dentro do meu coração 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 Coração